O sol se resume em que, em termos de música? Então, o nosso som é pop, né? E nós tentamos trazer um pouco da dança também pro nosso trabalho. Na verdade, a gente quer mostrar não só a música, como a arte no geral. Então a gente tenta pôr um pouco da parte da dança nos shows, pôr um pouco do teatro também, entendeu? É uma coisa... o nosso show é bem performático. É isso, é bem legal a galera estar curtindo. E nós temos bailarinas que acompanham a gente. E um DJ também, um show super pra cima, bem dançante. O pop dá essa flexibilidade de a gente poder estar diversificando gêneros, né? No nosso CD mesmo, assim, varia. Tem músicas que a gente puxa mais pro hip hop, outras mais pro reggaeton. Tem um pouco de tudo na graça. Bem dançante, né? É, bem dance, é bem dance. O trabalho é bem dance, bem dinâmico. Então, assim, é bem a nossa cara mesmo. É claro que tem parte do show que a gente faz um lance mais romântico. No nosso CD tem baladas românticas também. Então, é aquele momento do show que a gente para. É o momento da galera estar com a namorada, estar com a namorada curtir e tal. Entendeu? Tem um pouquinho de tudo no show. É bem uma brincadeira. A gente se diverte e a gente faz pro público se divertir também, com certeza. Aproveitando esse link de namorado, né? E tal. Abafo, abafo. Né? Pula, pula, pula. Chicletinho. Vocês podem explicar pra rapaziada o que que significa chicletinho. O que que é um chicletinho? Então, chicletinho é aquele cara garantido. Entendeu? Assim, você curte o cara, você gosta dele, ele gosta de você. Só que ele acha que ele é seu dono, então ele quer mandar em você, ele quer te controlar. Então, você fala assim, não, peraí, você não é meu namorado, você não é meu dono. A Jéssica tá agoniada. Segura aí, vai. Não, na verdade, ele é aquele cara romântico, né, gente? Assim, também, de certa forma, ele adora a namorada, quer estar lá com a mulher dele. Só que ele é muito pegajoso, ele é aquele cara menoso, quer estar 100% com ela, sabe? Ela quer ir ao shopping com as amigas e o cara quer ir junto. Só que na hora dele jogar o futebolzinho dele, ele manda ela ficar em casa. Aí, isso é sacanagem, né? Isso não pode, gente. Então, assim, óbvio que ela gosta dele também, ela é fiel a ele. Só que ela quer ter o espaço dela. Então, ela fala, né, que eu uso e jogo fora só pra tapear fome. Ela usa e abusa dele a hora que ela quer, mas ela gosta dele, entendeu? É aquele, como a Grace falou, é aquele cara garantido. Quando ela quer, ele tá ali, é só dar uma ligadinha. Tá anotado, né? Anotado tudo certinho, né? Essa ligação de vocês com os fãs de vocês, né? A gente falou de internet, um canal fantástico, que deu um espaço maravilhoso pra vocês, pra mostrar o trabalho de vocês e hoje, graças a Deus, consolidando. Essa ligação dos fãs de vocês, diária, como é que é? Com certeza, através da internet a gente mantém contato, né? Através de Twitter, MySpace, Orkut. A gente, sempre que pode, a gente responde. E nós mesmos, nós mesmas que respondemos, entendeu? A gente faz questão disso. E a internet é o que conecta a gente, tá vendo? A eles, né? E aí acaba que, assim, eles se sentem tão íntimos da gente e a gente tão deles, porque a gente faz parte da história, assim como eles fazem parte da nossa, entende? E é muito bom. Então, a gente tá direto com eles. E olha só, uma perguntinha pra vocês, vocês, o que que mais surpreende vocês? Vocês gostam de ser surpreendidas? Ah, quando é coisa boa, né? É, claro. Então, conectado, mostrando o hobby da dupla Dolls, falamos um pouquinho de música, do trabalho das meninas, que você pode acompanhar aí na internet, no site, no blog, que não falta espaço pra acompanhar, também gostamos de fazer surpresas. Ah, é? Por favor, fã-clube do Rio de Janeiro, entra aqui, que é a menina. Não acredito! Lívia, carina! É o fã-clube das meninas do Rio de Janeiro. Calma aí, deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar no meio, deixa eu entrar no meio. A galera tá nervosa aqui, conectado, fazendo essa surpresa hoje, pra dupla Dolls, mais do que merecida, pelo sucesso de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. E olha, todo mundo vai patinar com as Dolls hoje. Ai, que legal! Agora é o seguinte, não pode grudar na pista, tem que deslizar. Com certeza. Obrigada, viu? É uma surpresa muito grande, eu tô até emocionada, gente. Não acredito que vocês estão aqui. Que legal, a gente agradece, viu? A força, a oportunidade aí. Caraca, gente. Viu, gente? É importante, assim, deixar só uma mensagem pra galera que tá correndo, que tá em busca dos seus sonhos. Não desista, viu? Ó, essa galera aqui tá pra mostrar que, ai, vou chorar, que eles tão sempre com a gente ajudando. Vocês acreditem no sonho de vocês, com certeza. Não desista, viu? Não desista pro carro, você tá ligado, conectado, conectado, tá?